11 horas e 29 minutos, nós já estamos de volta, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. O relógio já virou, né, Ricardinho? 11h30 nesse momento. Coloca aquele cuco que tu nunca mais colocou, Ricardinho. Antes de chamar o horário, aquele cuco, tô com saudade daquele cuco, rapaz. Não é que... mas era chato esse cuco, né? Meu Deus do céu. Mas bota de novo, pra matar a saudade. Direto do túnel do tempo, do agora, o cuco do Ricardinho, que não canta mais. Eu sabia, seu Ricardinho. Vamos em frente, são 11h30, tá na hora de Marcelo Asmar chegar com uma dica de beleza pra você que nos acompanha e que se liga muito na estética. Marcinha, fala daí. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make. E ainda pode contar com uma sala VIP pro dia da noiva e debutante. Tudo com muito carinho e conforto, viu? Ligue e confira a promoção da semana. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora. 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. 11h31min, nós vamos falar agora sobre um herói. É, um herói. Ele é conhecido exatamente porque impunha um martelo, uma marreta. E quando ele batia essa marreta... Saia de perto, meu amigo. Coloca as imagens do Thor aí. Olha o que que acontecia. Eita caramba! Mas só que ele fazia isso pra defender as pessoas. É muito diferente do exemplo que a gente vai mostrar aqui na tela. Coloca o Thor do mal da quadrilha da marreta. Ele entra violentamente nessa agência lotérica da zona sul da capital e disfere inúmeros golpes de marreta ali pra tentar quebrar o vidro que é blindado. Não é qualquer vidro, vidro escorrega, não parece que tem uma cola no cabo da marreta que não faz... O que que é isso aí, Ricardinho? Que barulho é esse? É a marreta, é? Ele já parou de bater, Ricardinho. Já parou de bater. Olha, é impressionante. A gente tá mostrando essa imagem e principalmente a gente com essa imagem aqui traz a ousadia de uma quadrilha no momento de preparar, de planejar e de realizar o assalto a uma casa lotérica. Parece que tá virando moda, né? A gente vai entender melhor na reportagem aqui na tela e daqui a pouco a gente comenta mais esse caso. Solta aí, diretor! Segundo a PM, pelo menos seis homens estão envolvidos em tentar assaltar essa loteria aqui no bairro Japim, na zona sul da cidade. Tudo aconteceu por volta das quatro da tarde. Armados, os bandidos tentaram render os funcionários, mas eles rapidamente perceberam a ação. Neste vídeo, filmado pelo circuito de segurança Furiosos, os bandidos tentaram utilizar uma marreta para tentar invadir o local. Porém, o vidro era a prova de balas e eles perderam muito tempo na ação e resolveram fugir sem levar nada. Eles já entraram dizendo que era assalto e tacando a marreta no vidro. Aí a gente correu pra trás. Segundo testemunhas, os bandidos fugiram em um carro ainda não identificado. O caso será investigado no terceiro distrito integrado de polícia. As imagens das câmeras de segurança, a gente vê apenas três, mas a ação foi realizada por seis, segundo a polícia que já fez o mapeamento das principais câmeras de segurança e que tem aí uma linha de investigação para descobrir quem é a quadrilha da marreta, que tem como protagonista o Thor número 9 aqui. Observe a ousadia dele. Volta essa imagem, Josiel, e coloca na tela o momento em que ele entra. Ele já entra e vai direto pra janelinha ali, olha. Pé, e aí começa a bater. Olha aí. Vai batendo violentamente pra tentar quebrar o vidro que é blindado. Aí segura essa imagem. Segura essa imagem, Josiel. Entram outros dois homens que estão armados. E que, pelas imagens, parecem não ter nenhum tipo de habilidade com as armas. Observe bem. Eles entram, um parece que está com uma pistola, a pistola dá uma engatada e ele tenta atirar. Aqui no vidro blindado, ele tenta atirar pra tentar quebrar. E não consegue. Observe bem, olha. Ele... Volta, volta um pouquinho, Josiel. Volta mais um pouquinho. Mais, mais. Volta, volta, volta. Aqui, olha. O de camisa vermelha aqui, olha. Observe que o de camisa vermelha, a arma dela engata. E o de chapéu vermelho atira. E aí o de camisa vermelha desengata a arma logo depois e vai atirar. Só que quando ele atira... Solta a imagem, Josiel. Quando ele atira de novo, olha. Ele volta e vai atirar. Vai chegar pertinho agora e atira. Segura essa imagem. Ele não contava com a besteira que ele estava fazendo, né? Ele atira a bala. Vai recochetear aqui, olha. Na vidraça e vai atingir o Thor, o bandido da marreta. Olha só. Atira no rosto. Olha, atinge ele no rosto e no ombro. Aí acabou a festa, né? Acabou a farra. Solta a imagem aí, Josiel. Vamos ver como é que termina. Olha aí. Atingiu ele. Ele vai soltar a marreta. E na sequência ele vai embora junto com os outros dois que estavam armados. E que bom que aconteceu isso. Que bom que eles não conseguiram concluir essa ação criminosa e desastrosa. Agora eu vou dizer uma coisa. A polícia já está no encalço e em breve a gente vai saber quem é a quadrilha da marreta. Guarda essas imagens aí, viu, diretor? Guarda essas imagens aí porque eu acredito que ainda essa semana a gente vai ouvir ali da própria boca do bandido da marreta que deve procurar auxílio médico, viu? Não é fácil retirar bala a sangue frio por aí, não. Tem ali parte de um projeto que está alojado nele. Ele ficou ferido depois que a bala recuchiteou ali no vidro e atingiu o rosto e parte do braço dele. Fica bem claro que atingiu parte do braço porque logo depois ele não consegue nem puxar a marreta. Olha aí. É muita violência, ó. É muita violência. É nessa hora, olha, que o de vermelho vai se aproximar para dar um tiro para tentar quebrar o vidro e atinge ele. Olha aí. Atingiu parte do braço, ele já vem capengando, deve procurar auxílio médico e aí nesse momento com certeza ele será preso e o restante da quadrilha também. Está aqui a imagem da marreta. Volta lá essa imagem, Gisele. A marreta que foi abandonada pela quadrilha. Volta, volta lá a imagem da marreta, Gisele. Está buscando lá a imagem da marreta. Estava pertinho ali, Gisele. Estava pertinho lá do final. Gisele, eita que acelerou tudo. Volta lá, Gisele, que é para a gente... Quem trabalha em construção civil, eu quero comentar ainda esse caso. Está aqui a imagem da marreta. Coloca no geral o que é para o telespectador acompanhar. É uma marreta porruda, meu amigo. É quase um metro de cabo. É uma marreta de 15 quilos, pelo menos, que ele levava ali para fazer. Agora, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. É inacreditável a maneira como esse assalto foi planejado. Agora eu vou dar uma dica para o número 9 e para o Thor. Poderia estar ganhando dinheiro, viu, Thor? Quebrando pedra. É, tinha que estar quebrando pedra em uma pedreira que tem aí pela zona rural de Manaus, extraindo pedra. Podia estar ganhando dinheiro. Olha a energia que ele entra. Olha quanta energia ele entra. Olha só. Com vontade mesmo. Não, ele não quer só quebrar o vidro blindado, não. Ele quer botar abaixo a agência lotérica. Ele quer derrubar tudo. Só que foi frustrado, né? Graças a Deus foi frustrado. 11 horas 37 minutos ainda nessa edição. Me dá aquela... Tem aquela imagem... Tem aquela imagem do Maranhão, diretor. A do Maranhão chegou por aí. A Ingrid mandou as imagens daquele assalto frustrado no Maranhão. Olha, essas imagens foram feitas em Açailândia, no Maranhão. Solta o som aí para a gente entender melhor o que está acontecendo. Esse homem que está gritando aí, telespectador, ele tentou assaltar duas mulheres e não contava que uma delas era especialista em jiu-jitsu. Solta o áudio aí que é para a gente ouvir. Para a gente ouvir o que ele diz. Solta aí. Por favor, eu não roubei. Qual a primeira vez que eu fiz isso, senhor? Qual a primeira vez que eu fiz isso? Cadê o celular da menina, rapaz? Cadê o celular, rapaz? Solta aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Solta aí, solta aí. Não, segura aí. Não, solta não. Segura aí. Volta para cá, diretor. Volta para cá. 11h36. Agora ele pede adeus ao Senhor, aos anjos. Ele está vermelho, que parece um tomate ali com o rosto para explodir. Caiu em uma chave da lutadora de jiu-jitsu ali, que é especialista. Já estava com documentos roubados e foi vítima. Foi vítima. De algoz passou a vítima, né? Porque a lutadora de jiu-jitsu aplicou-lhe uma chave e imobilizou. E aí, literalmente, a casa caiu. Ele ficou tão nervoso que apelou a todos os santos. Solta o áudio de novo aí, diretor. Coloca o áudio aí. Não, não. Cala aí. Alguém me ajuda. É para tu prestar atenção. É para tu ter que criar vergonha, moço. Eu tive mais nada de trabalho. Tu tem idade para trabalhar ainda. Eu fiz isso a primeira vez, cara. Por favor. Dá para tu trabalhar ainda, viu? Eu acho engraçado. Eu lembrei agora da Marcia Lasmar, né? Porque o cidadão que está ali falando, dá para te trabalhar. Tu é novo ainda. Dá para mudar de ideia. Me lembra bem a Marcia Lasmar quando comenta esses casos, né? De jovens envolvidos com a criminalidade. Não é o menor. É maior de idade. Estava no mundo do crime. E foi imobilizado por uma lutadora de MMA, que é especialista em jiu-jitsu, que é a arte leve, né? Fez ali a imobilização com uma chave, eu não sei o nome do golpe. Mas imobilizou muito bem. E acabou... Solta essa imagem aí. Solta essa imagem aí. Solta o som também, Ricardo. Vai. Olha, estão dizendo que é um mata-leão, mas é a primeira vez que eu vejo um mata-leão executado com as pernas, né? Diretor, entra em contato com a Mayana Kelley e pergunta dela qual que é o nome desse golpe para mim. Por gentileza, a Mayana, que é lutadora de MMA, que também pratica jiu-jitsu, Muay Thai, Western, deve trazer para a gente aí qual que é o nome desse golpe. É um mata-leão de perna, é isso? Eu não sei bem. Eu não sei bem. Triângulo? É isso? Gato Júnior está dizendo que é um triângulo, hein? É isso, Gato Júnior? Triângulo? Vem comigo aqui. São 11 horas e 40 minutos. Gato Júnior, nosso lutador de MMA, graduado em jiu-jitsu. O que é que é o golpe aí, Gato Júnior? Triângulo de perna. Não é uma chave de coxa, não. É um triângulo de perna. Triângulo de perna. Muito bem. A participação do Gato Júnior, que entende tudo de luta. Olha só. Olha só, pessoal. A gente está mostrando isso aqui, mas, na verdade, a gente fica profundamente aqui pensando e lamentando a atitude de uma pessoa como essa, que, infelizmente, ganha a vida ameaçando, assaltando, roubando as pessoas. Só que, dessa vez, se deu muito mal. Um caso muito parecido aconteceu aqui na capital amazonense, na região central de Manaus, onde um estudante, observe bem essa situação, um estudante estava lá no centro, quando, de repente, foi alvo de dois bandidos. Uma dupla armada decidiu assaltar, como acontece praticamente todos os dias em diversos bairros de Manaus e não só na região central da cidade. Isso acontece muito. Acontece muito. Entendeu? O bandido chega com a faca na intenção de ameaçar alguém, de roubar celular, de cometer algum tipo de atrocidade, algum tipo de mal. Só que, dessa vez, ele foi surpreendido por um estudante que também entende muito de jiu-jitsu. O resultado está aí na tela. Solta a imagem aí, diretor. Você, para que você entenda, a gente colocou aqui esse desfocado aqui na região do rosto, porque trata-se exatamente de dois menores. São dois menores. Só que o estudante está imobilizando aí com um golpe eu não sei de quê. Liga para a Mayana Kelly que ela vai explicar para a gente que golpe é esse. Esse é o Mata Leão? Então, está imobilizando aqui esse outro jovem de 17 anos com um golpe chamado Mata Leão. Parece mesmo Mata Leão, né? Esse adolescente de 17 anos... Volta para cá, diretor. 11 horas e 42 minutos, você que está nos assistindo. Esse aqui, que está imobilizado, estava com uma faca ameaçando uma mulher lá no centro da capital. Ameaçando não quer dizer vou te matar, não. Me passa a bolsa, senão eu te mato. É isso. Na iminência, se cometer um assalto. O estudante que estava ali circulando, não sei se estava matando aula, né? Sei que matou leão aqui, literalmente. Mas o estudante que estava ali circulando viu a situação e surpreendeu o assaltante que estava com a faca. Rapidamente chegou por trás, imobilizou e aí o resultado está aqui, olha. Um jovem estudante e outro jovem adolescente infratou. Uma situação que foi flagrada por um aparelho celular. Alguém filmou ali a situação e enviou. E o caso foi encaminhado para o primeiro distrito integrado de polícia e nos chama bastante a atenção. Mas eu preciso falar de uma coisa importante aqui, que é o ato de não reagir. Ninguém recomenda essa atitude. Quem tem poder de reação é a polícia, que está armada e tem treinamento para isso. Mas se você realmente não tem nenhum tipo de preparo para fazer, não faça. Porque você corre risco. Esse assaltante, assim como estava com uma faca na mão, podia estar com uma arma de fogo e tirar a vida do jovem que tentou ali, em uma ação rápida, com uso de uma arte marcial, tirar e imobilizar alguém que estava cometendo um assalto a uma mulher na região central de Manaus. O jovem foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais e deve responder aí pelo ato que cometeu. Deve ter aí uma ficha extensa, né? Acostumado a ameaçar os outros ali no centro da capital com uma faca, deve ter uma ficha extensa, é menor, tinha 17 anos, tem 17 anos, foi tirado de circulação e está aí o flagrante feito. É o olho que vem da rua, né? É o telespectador que envia essa imagem para a gente, desse flagrante de um estudante que aplicou um mata-leão e imobilizou o menor infrator, o menor em conflito com a lei que ameaçava uma senhora e tentava roubar a bolsa dela. Destaque de polícia que a gente traz na tela do Agora, para você que nos acompanha, são 11 horas e 45 minutos. Obrigado pela sua audiência, quero lembrar, é claro, da sua participação. Ligue, participe, faça a sua denúncia. 33073951 e 33073952 são os números do Agora, o programa da sua comunidade. Você liga, participa, denuncia, interage ao vivo com a gente. É claro, é sempre importante a sua participação. Vou te falar uma coisa para você. Ainda nessa edição, tem semanas premiadas, meu amigo, semanas premiadas do Agora. Você já comprou o seu Agora impresso, tenho certeza disso. Está naquele momento de expectativa, conferindo. Hoje é o 31º sorteio. Está acumulado, até agora não chegou por aqui, ganhador. Está valendo 300 reais e daqui a pouco tem sorteio. Então, vale a pena ficar atento ainda mais quando esses 300 reais podem chegar em um momento em que está tudo aumentando de preço. Inclusive, o gás não está fácil para ninguém. O meu amigo Gato Júnior, por exemplo, né Gato Júnior, vai ter que desembolsar um pouquinho mais na hora de fazer aquele tacacá. Tem que ferver o tucupi, é claro, né Gato Júnior? Tem que ferver o tucupi, são 11h48, como é que faz lá o processo, Gato Júnior? Passa quanto tempo fervendo o tucupi? Uma média de uma hora. É mesmo? É quase uma maniçoba já, né? Tem que ferver o tucupi. Tem que ferver. E aí se fizer, por exemplo, vamos fazer uma... Fazer uma lenha agora. Vai fazer? Não, mas aí é crime ambiental, é pior. Carvão lá, é de manejo. É de área de manejo. Vai ter que ir para a lenha para economizar. Está quanto? 40 e quanto a botija hoje? Foi para 52, né? 52? Não é 45 mais não, 52. Você ontem esteve nas ruas acompanhando isso, né? Foi onde? Verificar essa questão. Nós fomos numa banca de café, fomos num restaurante, fomos numa distribuidora de bebida ali na Zona Leste. O pessoal que está vendendo comida já está pensando em aumentar o preço? Alguns estão, né? Porque não tem jeito, aumenta muito. Aumenta muito alto, né? Reportagem do Gato Júnior com quem mais? Fred Rocha. Fred Rocha, que você acompanha na tela do Agora. Solta aí, diretor. Priscila é dona deste café da manhã há quatro anos. Por mês, ela gasta pelo menos duas botijas de gás. E apesar de mais um reajuste, por enquanto, ela vai tentar manter o preço. Porque se a gente também aumentar toda hora, o cliente reclama, não gosta. Então até quando der, a gente vai manter o preço. E mesmo que o café da manhã não fique mais caro, este consultor de vendas não vai ter como escapar do aumento. O gás aumentou bastante, isso dói no bolso. Como eu tenho uma família de cinco pessoas, uma botija de gás é um mês e meio, que a gente utiliza para fazeres domésticos, tudinho. Se eu gastar isso durante um ano e seis meses, vou gastar mais de 300 reais agora. De setembro do ano passado para cá, já são sete reajustes. Neste período, o preço da botija de 13 quilos ficou em média 10 reais mais caro. E olha que não para por aí. O aumento nas refinarias foi de 15%. O valor repassado por elas às distribuidoras deverá ser de no mínimo sete. Nesta aqui, por exemplo, o valor será de nove. Isso significa na prática que o consumidor final vai pagar mais caro para levar uma botija para casa. Nesta distribuidora, a botija de cinco quilos vai permanecer o mesmo preço. A de oito ficará um real mais cara e a de treze, dois reais. Neuza é a proprietária. São 28 anos à frente do negócio. Vende cerca de 15 botijas por dia. E ela sabe, reajustar o valor é sempre uma situação complicada. Toda vez que tem aumento, é um transtorno, tanto para quem vai repassar, como as pessoas reclamam muito. Geraldo trabalha no mercado Adolfo Lisboa há 40 anos. Por aqui, o peixe é fritinho e feito na hora. Mas para o pescado ficar assim, o gás é indispensável. E nem o fato de gastar uma botija de treze quilos por dia vai fazer ele aumentar o valor da refeição. Mesmo que o lucro diminua em sessenta reais. Todo acréscimo a gente tenta segurar o freguês. Eu tenho que agulentar a minha clientela. Apesar do acréscimo, o reajuste não vai chegar às botijas de 40, 45 quilos e GLP, o gás encanado, usado em condomínios e indústrias. É brincadeira não. Separa para mim, Gesiel, o trecho da matéria em que o Fred explica que o dono da distribuidora não vai aumentar o valor da botija de 5 quilos. Que é aquela gitinha, aquela menorzinha. Separa lá aquele trecho que eu quero reexibir aqui. Agora, é uma questão que, infelizmente, tem um impacto enorme. A gente, ah, mas aumentou pouco, passou de 50 para 52, é de 13 quilos. Mas é muito, é muito. O impacto é alto, principalmente para as famílias que vivem com um salário mínimo. É inacreditável que esses aumentos continuem. Em uma escala, o problema é esse. É que o aumento está em uma escala cujo salário não acompanha. O brasileiro está perdendo o poder de compra, o salário está perdendo o seu valor, o real está desvalorizando com relação ao dólar. Enfim, chama-se crise econômica. E essa crise econômica tem um impacto muito maior na vida do trabalhador que é assalariado, que vive com uma renda menor. Então, esse trabalhador agora vai ter que fazer a escolha. Eu acho que muita gente já escolhia dessa maneira, não é? Já fazia esse tipo de escolha e agora vai fazer mais ainda. Solta aí, diretor. Nesta distribuidora, a botija de 5 quilos vai permanecer o mesmo preço. A de 8 ficará 1 real mais cara e a de 13, 2 reais. Eu não preciso dizer qual vai ser a botija que o consumidor vai comprar. Vai comprar a de 5. Não tem para onde correr. Tem que fazer a relação, é claro, ali qual é a que vale mais a pena. É claro que a termos de economia, a de 13 quilos vale, mas está 2 reais mais cara. A de 8 está 1 real mais cara, a de 5 não está tão cara assim. E vai ter que fazer, vai ter que optar por isso. Vai ter que optar pela de 5 quilos. É claro que isso não vai acontecer com restaurante, não vai acontecer com banca de café da manhã, que precisa que utiliza aquilo de uma maneira mais intensa, que utiliza o gás de uma maneira mais intensa. Diariamente, como o Geraldo ali, que já é sócio do Agora, né, diretor Ivan Nascimento? Só dá o Geraldo na tela do Agora. Como o Geraldo que utiliza uma botija de 13 quilos todos os dias. Tem gente que utiliza muito mais do que isso. Só que em uma casa, por exemplo, onde moram 5 pessoas, e que tem que cozinhar ali todo dia, é quase a mesma coisa, né? Vai ali, uma botija dura 30 dias no máximo, no máximo. E para quem sobrevive com um salário mínimo, esse impacto é muito grande. Fico pensando agora que esse aumento que vai de 7% a 15% e que é transferido para o consumidor pela distribuidora, na verdade, a distribuidora escolhe como vai fazer esse aumento. Eu espero que elas tenham a noção de segurar um pouco, né? Que algumas distribuidoras vão fazer isso. Essa aqui, por exemplo, decidiu fazer com que a de 5 quilos não aumente. Talvez como uma estratégia de venda para que ela saia ali um pouquinho mais. Não sei se é isso, né? Facilita a entrega, enfim. Não sei, vai ter uma economia de alguma maneira, né? E isso precisa de... Na verdade, o que a gente precisa é de uma política econômica consistente que não jogue para o consumidor, para o contribuinte, a responsabilidade de um problema que não foi gerado por eles. Volta aquela imagem lá, diretor, rapidinho. Bota aí, Gesiel. Essa imagem que estão as botijas todinhas ali juntas, né? Uma escala ali, uma escadinha. Deixa para lá. Vamos em frente. 11 horas e 52 minutos, está chegando a Marcia Lasmar. Não dá mais tempo de mostrar a escadinha das botijas, mas fique atento, pesquise. É sempre bom pesquisar, verificar o que é que sai mais em conta, porque dessa maneira se consegue ter um resultado ali e fazer a manobra para que o salário renda um pouquinho mais no fim do mês. Isso é importante, a dona de casa faz isso como ninguém. É bom se espelhar nas boas donas de casa, que sempre conseguem dar um drible na inflação, um drible no aumento e manter ali o ajuste econômico dentro de casa. São 11 horas e 53 minutos, está chegando a Massinha. Massinha tem dica especial, fique atento no que diz a Marcia Lasmar. Marcia Lasmar sempre traz uma dica bacana, vale a pena conferir. Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB Ana Madeira, olha só. Oi gente, vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos e como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres, olha só que legal. E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. Amaral é com você! Muito obrigado, Marcinha, você que está acompanhando a gente na capital e no interior. Obrigado também pela sua audiência. Já, já depois do intervalo, coloca imagens direto da Câmara Municipal de Manaus, mostrando protesto de estudantes que exigem a votação do passe livre, que foi mais uma vez adiada. Outros detalhes você acompanha já, já depois do intervalo no Agora, que volta em instantes. Vamos com essas imagens, já, já a gente retorna com essas e outras informações para você. 11h55, até já! Não vou pagar! Vida, amor e empresário! É o que é o que é o que é a educação!